Durante o evento, o Café-CPB foi realizado o lançamento do programa de inovação da Associação Empresarial para Associados. O Propulse foi criado para ajudar os empresários a utilizar tecnologias inovadoras na gestão de seus negócios. O Propulse é um programa de inovação voltado para as nossas empresas de Pato Branco, mas ele tem muita sinergia com todos os projetos que vêm acontecendo recentemente em Pato Branco, pelo fato de a gente estimular o uso da tecnologia, o uso da informação. Então a gente também criou essa trilha na Associação Empresarial para promover justamente isso, levar a inovação para dentro das nossas empresas para que elas possam ser perenes, para que elas possam se inovar a cada dia e poder prosperar. Para a diretora de tecnologia e inovação da Associação Empresarial, Ivânia Ramos dos Santos, o projeto pode beneficiar todos que ainda não conhecem os benefícios da inovação. A gente tem vários associados hoje que, às vezes, não conhecem os benefícios da inovação, como aplicar ela no dia a dia. Temos associados diferentes tamanhos, contextos econômicos e hoje a ideia é que a gente insira a inovação tanto nas pequenas e médias empresas como nas empresas maiores de lucro real. Temos oportunidades de fomento, temos oportunidades de criar novas tecnologias e estamos inseridos num ecossistema muito promissor. A ideia é que a gente tenha um relacionamento mais aproximado das entidades aqui e, principalmente, ações mais aplicadas da inovação em todos os nossos associados, que eles se aproximem da associação também para terem benefícios como oficinas, ações aplicadas dentro do seu contexto, seja indústria, varejo, qualquer área. A ideia é que a gente comece a criar ações, já temos ações programadas durante todo o ano para que a inovação esteja presente em todos os contextos de diferentes empresas do nosso ecossistema. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pato Branco, Gerson Mioto, o Propulse trará novas oportunidades para os empresários locais. De suma importância, a Associação Comercial Empresarial de Pato Branco é iniciar um processo de aproximação junto às empresas de Pato Branco no processo de inovação e tecnologia, buscando levar essa estrutura, esse conhecimento para as empresas. E aí vem o município junto com as suas secretarias, os seus departamentos, buscando levar o conhecimento, a inovação e de que forma que as nossas empresas, seja indústria, comércio, serviço, podem subir degraus nesse processo de inovação. Inovação não é só robotização, etc. Mas é assim, o que eu faço melhor, de uma forma diferente, que vai me proporcionar um resultado melhor. E é isso que o município de Pato Branco e a Associação Comercial estão procurando, que as empresas sejam mais competitivas nesse mercado.